Meu Deus do céu Essa caveira é muito, mas muito gigante, mano E... Galera, é o seguinte, mano No vídeo de hoje estamos novamente aqui no Minecraft Jogando um mundo que tudo na verdade não é o que parece, mano Algo de errado não está certo Aqui no Minecraft Mas antes de começarmos, galera Vocês estão ligados que vai ter aquele mega desafio E hoje, então, vocês vão ter que conseguir clicar no gostei Se inscrever no meu canal E comentar aqui embaixo a palavra bugado Isso tudo, galera Enquanto eu me transformo Então se prepara aí, mano No já, hein, ó É um, é dois, é três E já Pessoal, eu virei uma bola de basquete, mano A bola de basquete está aqui Vai, aproveita Aproveita enquanto a bola de basquete está aqui E deixa o like E se inscreve no canal E comenta aqui antes que eu vá para a sexta E... Deixa o like, se inscreve Quando eu ir para a sexta Muito bom, pessoal Tenho certeza que todos vocês conseguiram E essas foram as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal Se você também quer ser um membro É só clicar aqui embaixo no botão escrito Seja membro E você vai ganhar automaticamente vários benefícios exclusivos Então clica lá Estou te esperando Mas, mano Vamos que vamos Parar de enrolação E, ó Para quem não viu o primeiro episódio Galera Entra lá no meu canal E assiste, mano Porque aí vocês vão descobrir Como que eu cheguei aqui Aonde eu estou agora Nesse exato momento Sim Eu estou numa caverna Muito, mas Muito bolada, galera Olha isso aqui, mano Meu Deus do céu, galera É uma caverna Muito, mas Muito sinistra Mesmo, né E, bom No último episódio Eu falei, né Que eu ia explorar essa caverna hoje Inclusive já está de noite E, bom Como vocês viram no título, galera Aqui nesse mundo Nada é o que parece ser Por exemplo Esse negócio que eu estou segurando aqui Parece que é uma pepita de ouro Mas, na verdade Na verdade Isso aqui é uma espada Mano, olha só A vaquinha Eu tive que testar em você Me perdoe Ah Peguei carne Boa Esse peixe aqui, por exemplo, galera Não é um peixe, mano Isso aqui, na verdade É uma picareta Sim É tudo bugado Nesse mundo aqui Olha só Olha a grama Como que é, galera É muito estranho Olha as árvores, mano Enfim Vocês já entenderam Que tudo aqui É muito estranho E por isso Que eu estou jogando Nesse mundo, né, mano Mas, ó Eu estou aqui Com pouca vida Por isso Eu vou precisar Comer uma carninha Beleza Comer uma carninha Olha aquela montanha Mano Tem tipo uma montanha De diamante Na parada Enfim É muito bizarro, galera Tudo Muito Muito bizarro Mesmo Ah, inclusive Isso daqui, galera É uma Picareta De madeira É Eu sei que não parece Mas é Ok Então Vamos explorar, pessoal Aquela Caverna lá, né Eu só precisava fazer Mais tochas Então, para fazer mais tochas Eu vou ter que pegar madeira Que, no caso, é esse bloco Estranho aqui, mano Que parece um bagulho De cogumelo, né Mas não É madeira Sim É muito estranho É muito estranho Mas, tudo bem, né Vamos que vamos, então Vou pegar isso tudinho aqui Vou colocar na minha fornalha Para poder fazer os meus carvões Eita, mano O que é isso? O que é isso? Apareceu um cara me batendo Que cara é esse? Oste Mano Quem é essa pessoa que Tá Eu não estou entendendo nada Mas tudo bem, mano Nesse mundo aqui Realmente não dá para entender nada Bom Pelo menos o carvão é um carvão, né Ó Fiz aqui Agora eu preciso também aproveitar, galera Eu vou pegar essa madeira aqui Que sobrou E vou fazer mais sticks, né, mano Faz os sticks aqui Para poder fazer mais tochas Beleza Bom Eu tenho mais um carvão aqui Muito bom Muito que bem Vamos que vamos Então Estou com 12 tochas, galera O problema é que eu estou sem comida, né Eu tenho só uma carinha nessa daqui E só Bom Bom, vamos fazer essa carne E aí eu vou comer Mano, olha a minha vida Tipo Tá abaixando muito rápido Esse negócio aqui Meu Deus do céu Mas Ok Vamos lá então, galera Vamos descer aqui E seja o que Deus Quiser, né, mano Olha só Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eita, rapaz Olha Vamos descendo aqui Vamos descendo aqui Ai, ai, ai Olha Ah, mano Isso aqui É, eu achei que era carvão Mas eu esqueci que era bugada Isso aqui na verdade é Diorite, mano Ok Isso aqui é Isso aqui é isso aqui mesmo, né Aí Isso aqui pelo menos O granito é granito Galera Olha a quantidade De coisa que tem aqui Meu Deus Essa caverna é muito gigante Esmeralda Não Eu acho que Na verdade Eu acho que o jogo Tá me trollando Eu acho que isso aqui Não é esmeralda não, galera Eu tenho uma leve impressão Que eu estou sendo enganado Pelo jogo Vamos ver O que que vai ser isso aqui O que que é Ah É ferro, mano Eu sabia Eu fui trollado, mano Nada é o que parece ser Aqui nesse mundo Eu não posso me esquecer disso Bom Que isso, mano Tá Vamos continuar andando aqui, galera Meu Deus do céu Essa caverna é muito Mas muito gigante Mano Ih Tem água ali embaixo Será que Ah tá Beleza Encontrei aqui Pelo menos ferro é bom, né, galera Vamos pegar o ferro aqui Então A gente vai conseguindo Dar uma evoluída Nas nossas Ferramentas Mano Olha aí Tem bastante ferro aqui, galera Meu Deus do céu Muito bom Beleza Peguei Olha só Eu já tenho quantos? Eu tenho nove ferros aqui Muito bem Isso daqui é tudo Mano Agora O que que é o carvão? É Eu precisava encontrar Carvão, galera Mas eu não sei como Que é o carvão aqui Tudo bem Mais um pouco de ferro aqui Mano Essa caverna que eu tô Parece que é muito boa Mano Muito boa Mesmo, né, pessoal Tá Opa Que 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 é isso, mano? Tem lã Tem uma lã O que que vai ser a lã, será? Ah A lã é gravel Ok, pessoal Boa Mais ferro aqui Eu vou ter que fazer uma outra fornalha, né, mano Pra poder queimar os ferros Porque, olha só Eu tô com 15 ferros aqui Dá pra eu construir, tipo, uma armadura já Então Eu preciso, galera Ah, mas eu não tenho madeira Não tenho madeira, galera Eu precisava de madeira Pra poder fazer uma Uma crafting table Pra poder fazer uma fornalha Mas, tudo bem Não tem problema, né? Vamos pegar aqui Todo esse ferro Caraca, mano Eu nunca achei tanto ferro assim De uma vez E uma caverna Olha Mais de 20 ferros já Beleza Ok Aqui temos Ui Caraca Tá de sacanagem Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vou morrer Eu vou morrer Deu ruim Ai, mano Eu fui trollado, galera A lava Eu achei que era água Mas era lava Ah, mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá, beleza Vamos voltar lá Tomara que eu não tenha perdido todos os meus itens, pessoal Mano Esse mundo aqui é muito troll, galera Sério É o mundo mais troll que existe no mundo, velho Cadê? Aonde que tá o negócio? Ah Era aqui Não, não era aqui não Não era pra cá Era Eu fui pro outro lado Nossa, pessoal Será que consegui me afastar o suficiente? Isso aqui é lava, mano Olha Quase que eu perdi Pera Vou ter que Ah, não Cara de sacanagem Cai de Não, agora eu não vou morrer, não Agora Nossa Eu acho que eu perdi alguns itens, mano Pelo menos os meus céus estão aqui Tá De novo Ai, caraca Não é possível que eu morri de novo, galera Tá, galera Consegui, mano Finalmente Peguei os meus itens aqui Caraca Deixa eu ver o que que sobrou, né Ó Tem aqui a minha espada Tá Aí tem uns ferros aqui Ufa, ainda bem Que eu consegui recuperar os meus ferros, né, galera Mas Nossa, mano Minha picareta já era Acabou Meu Deus do céu, pessoal Olha só Continuou aqui Ai, caraca Bom, mas tudo bem É Melhor que nada, né, pessoal Melhor que nada Vamos pegar aqui, então Ó Eu tenho que tomar muito cuidado, então Porque agora eu já sei que a água Na verdade é lava Então a lava deve ser água É Ok Ok Fui trollado Fui trollado Mas tudo bem Não tem problema, né, galera A gente vai vivendo e aprendendo Eita, caraca Tem um monstro Ah, tem mais coisa minha aqui Consegui Pera Caraca, galera Eu consegui recuperar aqui Ah Minha picareta de pedra Consegui recuperar, mano Caraca Eu achei que eu tinha perdido ela pra sempre Bom Mano Olha só Tem mais coisa lá pra baixo Olha Ali tem lava Só que não é verdade Então Eu acho que aquilo ali é água Só que eu tô com medo de descobrir É sério, galera Tô com um pouco de medo De descobrir, né O que é aquilo ali Na verdade Bom Meu Deus Essa caverna é muito Mas muito maior Do que eu pensei que fosse, galera Sério Ela é muito gigante Então É o seguinte, pessoal Eu quero aproveitar E lembrar vocês Que tem vídeo novo aqui no canal Todo dia, mano Dois vídeos por dia O primeiro vídeo Ele sai uma hora da tarde E o segundo vídeo Sai sete horas da noite Então entre aqui no canal Todos os dias Nesse horário Pra você não perder nenhum vídeo Beleza? Tamo junto Te espero no próximo vídeo Pra gente continuar explorando Essa mega caverna E tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON